Carreira com o lugar, Dwight contra Jancar Dwight adrena seu box, Jancar adaglasta nada, Jancar da Bini serra Wanda break, lagar Dwight passa, vai para o Jancar, vai na pique de cabeça E na dobla, a boca será, será, Jancar tá serra nos posiciona número uno Jancar tá doblando a boca, um tique esquerdo, porque nada tem Nem a Dwight sacando a Dwight fora de balança Jancar tá com a boca, Dwight a Bini, mostrando que tem Ai ai ai, Jancar tá com a boca ancho Dwight a Bini, mostrando que nada, Jancar tem, Jancar tem, Dwight Ai ai ai, Dwight mi broda, mas tem quase algo, pega, 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 saca Posso Jancar tá dominando, Riba Terreno, ao é noite, pista, tá, de Jancar, ao é noite Ai ai ai, Jancar número uno Dwight número dois Carreira acaba, finalista da Jancar Jancar, Riba, um tremendo, Carreira Jancar, Waterman, Bimbo, tem Matar, com o mais Jancar, com o mais Jancar, com o mais Jancar, com o mais A bogada, com o mais A grada, com o mais